Vamos conversar agora com Augusto Vieira Ferreira, ele que é idealizador de uma startup, achei meu pet.com, e ele surgiu aí, Lucas, a gente tem, a gente buscou se informar sobre essa empresa da internet, uma startup, que surgiu para você que é aficionado, que tem o seu pet, que tem o seu cachorro, que tem o seu gato, e tem medo de perder o seu pet, bom, surgiu uma solução, e é sobre essa solução que a gente vai falar agora com Augusto. Augusto, em primeiro lugar, obrigado por atender o convite da CBN e vir falar conosco, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço o convite. Como é que surgiu aí essa ideia de abrir uma empresa na internet para monitorar os cãezinhos e os pets dos proprietários? Então, começa há muito tempo atrás, né? Começa quando eu tive meu primeiro emprego, que era de adestrador de cães. E como a gente andava pela rua com os pets, a gente sempre estava naquela região e as pessoas conheciam a gente por ali. E quando acontecia alguma fuga de algum pet da região, as pessoas sempre perguntavam, ah, você viu esse cachorrinho? A gente está preocupado, entendeu? E foi aí que aquilo ali ficou na minha cabeça e eu pensei, como que eu poderia resolver o problema daquelas pessoas? E eu fiquei, 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 fiquei mais ou menos uns dois, três anos com a ideia na cabeça, até que eu resolvi colocar em ação, que foi aí que surgiu o Achei Meu Pet. Como é que funciona? É um site, né? As pessoas explicassem um pouco na prática como é que funciona a plataforma Achei Meu Pet. Então, é uma plataforma online, 100% online. Ela funciona da seguinte maneira, é como se fosse o seu RG. Cada pet, ele tem um número de identificação, entendeu? Você compra a plaquinha, nessa plaquinha vai estar o número dele e você cadastra ele no site. A pessoa que vai lá no site cadastrar. Isso, após a compra, ela mesma vai lá, coloca os asos dela, coloca a foto, entendeu? Coloca a clínica veterinária, que o pet sempre realiza seus exames e toma banho. Você faz uma página do cãozinho lá na sua empresa. Exatamente, é um perfil. Você pega uma coleirinha, a pessoa compra uma coleirinha, um identificador, coloca no cãozinho dela e aí, se esse cãozinho desaparecer, quem encontrar, tem todas as informações ali para a pessoa encontrar o dono, é isso? Exatamente, tem todas as informações, como se fosse o seu RG. Ele acessa uma página que está lá na... não é uma coleira, mas é um chaveirinho, né, Lucas? Isso. A gente está vendo aqui, é um chaveirinho. Vamos mostrar aí para quem está assistindo, para quem está assistindo na live do Facebook. A gente vai mostrar agora, é um chaveirinho. Você se associa aí à startup, cadastra o seu cãozinho, pega todos os dados que são relativos ao animalzinho e, se ele for embora, se ele fugir, conta para a gente, já teve alguma experiência positiva? Graças a Deus, já. A intenção inicial, ela deu certo. A primeira experiência que a gente teve com o Pet voltando para a sua residência através da nossa plataforma aconteceu em Belo Horizonte, numa cidade lá chamada Nova Lima. Era duas pastoras alemãs, elas fugiram e o dono encontrou, a pessoa que estava na rua, encontrou as duas, seguraram e viram a coleirinha com as informações. Entrou na nossa plataforma e ligou para o dono. Olha aí, olha aí, legal. Ou seja, a tecnologia é a serviço dos pets também. Mas eu queria perguntar, nós sabemos que a sua intenção inicial, como você disse, era ajudar as pessoas que perderam os seus cãezinhos. A gente sabe que muitas pessoas consideram o animal de estimação, principalmente cão como filho, né? Então, assim, se eles fogem, realmente, é uma tristeza bem grande. Mas isso como modelo de negócio, como algo que te dê lucro, tem funcionado? Tem funcionado, sim. A gente consegue ajudar as pessoas e, em troca, a gente consegue ganhar uma graninha. É o útil ao agradável. Você me disse que a pessoa paga uma vez só, né? Isso. É uma taxa de R$40,00 e ela tem o cadastro vitalício na plataforma. Existe a possibilidade, ou a probabilidade, ou é possível, né, transplantar esse mesmo modelo para outros animais? No caso, não. É só para cães e gatos, né? No caso, é pet, gatos também. A ideia inicial era acheimeocão.com, só que aí a gente tinha um mercado, a gente estava perdendo um mercado de R$17 milhões, que é o mercado de gatos hoje no Brasil, entendeu? Então, a gente resolveu trocar o nome e nichar apenas em cães e gatos. Ah, entendi. Então, anteriormente, a ideia era só com cães. Era só com cães. Mas vocês viram que tem um mercado para gatos também. A procura é mais para cão ou é mais para gato? Mais para cão. Mais para cão? Mais para cão. Cão é mais sujão? Cão é mais sujão. O gato, ele foge, mas ele volta. Sabe onde tem comida, né? Muitos dizem que gato é interesseiro, mas, enfim, quem é dono de gato e ama gato fica bravo quando fala isso. E antigamente, até hoje em dia, nós vemos os famosos cartazes nos postes, né? Tem muito, né, ainda, das pessoas que não sabem meios de divulgar que perdeu o cãozinho, né? Exatamente. A nossa plataforma, ela vem justamente com essa proposta de tirar esses cartazes colados em postes, né? Hoje, você vê muito quando você perde um cãozinho. A primeira coisa que você faz é colocar o Procure-se, a foto e o telefone, né? Está ficando aí, isso é coisa do passado, né? Essa plataforma aí, vocês substituem, suplantam isso aí. Vocês têm clientes em quais estados? Olha, nós temos clientes no Brasil inteiro. Nosso principal mercado hoje é Rio de Janeiro e São Paulo. Logo depois, é em Belo Horizonte. E aqui em Campo Grande, tem também? Tem também, mas onde a gente tem mais volume, onde a gente pega mais clientes, é exatamente Rio de Janeiro e São Paulo. Campo Grande, a gente está começando a implementar, né? As pessoas estão começando a conhecer, ainda tem muita dúvida. As pessoas preferem aquele modelo tradicional com o nome do telefone na plaquinha, entendeu? Mas, aos poucos, a gente vai introduzindo a nossa empresa no mercado sumatogrossense. Já dá para viver dessa startup, Augusto? Assim, está dando, está dando. Legal. Mas, para viabilizar isso, você falou que quando teve ideia, você tinha 17 anos. Você procurou quem para conseguir viabilizar? Você procurou ajuda, capacitação, treinamento de alguém? Porque é uma idade que a gente não sabe muita coisa em relação ao negócio, né? Bom, eu comecei muito cedo, né? Comecei a trabalhar com os 14 anos. Então, eu sou um apaixonado e ficcionado por tecnologia. Comecei como... E por animais também? E por animais, né? E eu comecei como todo mundo começa, formatando computador, fazendo redes, entendeu? Então, até dos 14 aos 17, a gente acumulou um pouquinho só de conhecimento e de dinheiro para poder fazer a ideia. Ah, interessante isso. O dinheiro investido no negócio foi totalmente seu. Foi totalmente meu. Eu rapei minha poupança e falei, vamos fazer. Aí, às vezes as pessoas têm alguma ideia, uma boa ideia, e deixam, às vezes, de investir, né? Deixam de acreditar na ideia, porque pensam que pode não dar certo. Vocês decidiram pegar o pouco dinheiro que tinha, investiram na startup e hoje já começam a colher frutos. Com certeza. Precisa de muita coragem, né? Aqui em Campo Grande, vocês tiveram apoio de quem? Aqui em Campo Grande, a gente não teve apoio de ninguém. São dois parabéns, né, Otávio? Primeiro, porque conseguiu fazer uma empresa que é inovadora e que tem tido sucesso. Segundo, porque aos 17 anos conseguiu fazer uma poupança, porque é muito difícil. É verdade. Augusto, a gente deseja aí que a sua startup continue colhendo bons frutos e que as boas ideias, como essa sua ideia, né, surjam mais vezes aqui em Campo Grande e que elas possam ganhar forma. Eu que agradeço o convite de vocês. E quem estiver nos ouvindo, assim, e tiver uma boa ideia, o que eu desejo para essa pessoa é muita coragem, entendeu? Muitas vezes a gente fica meio receoso, mas no final das contas vale a pena. Quando você vê o trabalho sendo feito, vê o resultado, o principal resultado que você planejou desde o início, é uma imensa satisfação, assim, que você não tem dinheiro que compre. Além da satisfação, é bom que dá um dinheirinho, né? É. Só uma última coisinha. As pessoas podem encontrar no site e também em alguns pet shops, esse serviço. Isso. As pessoas que quiserem adquirir, elas podem entrar no nosso site. Nosso site vai ter uma listagem de pet shops, quais são os pet shops que revendem a nossa plaquinha. E caso ela não encontrar nenhum na região dela, ela pode pedir pelo nosso site mesmo. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Augusto, por atender o nosso convite. Obrigado a você. Um abraço. Eu te agradeço. Tchau, tchau. Conversamos com o Augusto Vieira Ferreira. Idealizador de uma startup que identifica os animais que... Fujões. Os animais Fujões.